Se não tivesse o Instituto Cordilis na minha vida, eu não sei o que eu estaria fazendo dela. É que aqui é o meu centro, o centro do meu mundo. É tudo que eu queria na vida. Foi uma oportunidade que Deus me deu de aprender música. Pra mim e pra muitos jovens que estão aí na rua. Eles poderiam estar envolvidos com as drogas, com a prostituição, mas estão aqui, nos grandecendo, louvando o nome do Senhor Jesus. Meu nome é Gabriel. Tenho 16 anos. Faço parte do Instituto há 4 anos. Um mês, mais ou menos, que eu estava aqui, eu aceitei Jesus. Eu tenho muito a agradecer a Deus por tudo que Ele está me proporcionando. Estou aqui realizando o meu sonho. A importância desse trabalho pra mim é... Ele não é apenas um curso, mas ele é um projeto de missões. Pra resgatar a vida de crianças que estão perdidas. A gente aprende bastante coisas, aprende valores. E saímos daqui com uma cultura formada. Eu quero agradecer o Instituto a ter enviado a minha vida, mandando história. Eu agradeço o Instituto, a arquitetura, eu aprendi aqui, papai vutebol, papai violão. Gostaria muito de agradecer ao Instituto Cordilis, aos pastores, e a cada pessoa que abençoa esse lugar. Graças ao Instituto Cordilis eu sou uma pessoa bem melhor. A Múnita Calle Vence Eu gostaria de agradecer à minha vida. Eu gostaria de agradecer ao Brasil. Eu gosto de agradecer ao nossoайте. Para Planet Blas, eu acho que isso ainda é me encar Lazدي. Eu gostaria de agradecer ao meu red-estar à ACLED. Eu gostaria de agradecer ao Brasil.